É claro, tudo, né? Nossa, o cunhado já veio! É, hoje vai ser aula inteira com ele. Estamos fazendo pouca ginástica de quatro, eu vou botar a aula inteira, do começo, meio e fim. Finalzinho só que eu vou fazer aquele alongamentozinho, mas é o início, meio e próximo do fim é com ele. Bom dia pra vocês. Hoje nós vamos ter uma aula funcional completa. Deixa eu ver. Cadê? Me mandaram mandar um beijo pra... Como é que é o nome dela? Bia Chaves. Bom dia. Bom dia, Beatriz Chaves. Um beijo pra você. É a sua sobrinha? É. Eu esqueci seu nome, cara. Nadir. Ó, tá? Tua tia tá mandando um beijo pra você daqui e eu também. Continua fazendo aula pra você se sentir bem. Hoje, gente, esquece o ritmo. Eu vou fazer aqui e ele vai fazer ali. Eu não vou colocar uma música muito alta pra poder ouvir, tá? Porque a música anda um pouco alta e aí vocês não conseguem ouvir. Então ela vai começar agora. Tô só esperando ele se arrumar ali. Ó, enquanto ele se arruma ali eu estico vocês aqui, tá? Vamos dar só uma esticadinha enquanto ele se arruma ali e aí ele vai entrar já, tá? Só fazer um pré-aquecimentozinho então aqui. Estica tudo ali, ó. Tá quente, viu? Joga pro lado de nós. Ai, vocês vão sentir dor, gente. Tá tudo dolorido aqui, tá? A gente fez bom dia. A gente fez a nossa plástica ontem. Exatamente. Aí, desce. Olha lá, pode ir pra ali, ó. O pessoal tá te esperando também. Bom dia. Que divertido aí. Relaxa embaixo. Só vou fazer isso aqui, tá, gente? Puxa aqui. É, eu tô aqui, meu bem. Tô todo dolorido hoje. Troca o lado. Nossa, acordamos nove horas. É, ah, ah. Falou. Joga lá na frente. Olha a barriga. O bolinho tem que ficar com ele, né? Imagina. Imagina se não fosse daqui. É. Subiu. Roda. Isso. Roda o contrário. Como ele vai pôr a mão no chão, vai fazer um monte de coisa. Então, um monte de aço aquecendo essas coisas. Vai. Roda. 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 Fazer só mais cinco minutinhos, tá? Roda pra frente. A música é só pra dizer aí, tá? Aí, olha pra lá, pra cá. Isso. Muito bem. Vai e volta. Olha pra baixo e pra cima. Aí, muito bem, hein? Virou pra lá. Aí, troca de lado. Muito bem. Respiro. Agora é com ele. Agora é com ele. Olá. Vamos ver o que ele vai fazer hoje. Vocês sabem que a aula é toda por tempo. Vou aproveitar cada exercício que vocês vão fazendo, tá? Nós vamos simular. Pula a corda. 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 Mas você tem todos os dias. Você tem segunda, terça, corte, 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 corte. E aí, ó. Pula a corda. Tem que pedir a inovação daquelas cordas. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí, aqui, ó. Olha lá. Vai. Eu tô ficando com a corda. O pessoal tá com preguiça. Mas olha a preguiça deles. Pula a corda. Vamos lá. Vai. Pula a corda. Descima a corda. Pula a corda. Vá, no corda a corda. Pula a corda. Cira a corda. Você não pode, ó. Pula. Té? Té, de levinho. Mas você bando? Pula a corda, né? Pula. Sempre. E agora eu vou facilitar um sotinho. Respira, respira. Sobe. Olha aí. Respira, respira. Patapou. Patapou. Vai. Isso. Vamos tirar um sotinho pequeno aí. Saiu Donaíria, assim mesmo. Muito bom, afasta a perna lá. Passa lá. Bebe esse bumbum. Ó gente, então vamos lá. Nós vamos afastar, tocar a lateral ou voltar. Cada um tem o seu limite. Tá vendo? Você pode encostar a mão no chão, você pode pôr a mão no joelho. Esse exercício vai pegar a perna, bumbum, a lateral do abdômen um pouquinho, parte de trás das costas. Tá? Então eu vou fazer o avançado e vou fazer o que não é avançado. Tá? Braço contrário. A sua perna fechada. Isso, a lateral, ó. Certo. Certo. Pode colocar a mão no chão. E vai. E vai. Eita. Respira. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Eu não sei que ritmo, tá? Bora. Sem problema pra frente. Tá? Sopra, respira. Sopra, respira. Sopra, respira. Sopra, respira. Olha a respiração. Você não pode, ó. Estão sentindo as formas aí já. Você não pode abaixar muito, ó. E o coração? Já tá acelerando no chão. O meu já acelerou. Vai. Aê! Já deu calor, já, ó. O calor começa na cabida. Vai. As pernas juntas. O que que eu faço? Confia de pé. Lá em cima. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Dez. Olha como acelera o coração, gente. Tá vendo? Dois. Nove. É isso que eu quero que vocês façam isso. Três, dez. Não afasta o coração. Vou de meta. Agora vamos colocar a mão no calcão. Aqui no pódio. Vai começar em cima também. Ó. Aqui no pódio. Isso aí. Leve. Vai lá. Isso. Vai. Espera aí que ele vai preparar. Eu sou louco. Vamos. Vai. Vai. Se você não pode, ó. Se você não pode, ó. Sim. Vai. Embora a bose. Puxa. Puxa. Tá fazendo a respiração. Virem. Respiração, pessoal. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, Ana Sebastiana. Vai. Puxa. Respira. Respira. Isso. Aí. Isso. Vai, Josi. Ó. Se vocês dobram o joelhinho, ó. Dá pra fazer um pulo mais leve. Tenta não encostar o calcanhar no chão, tá? Puxa. Puxa. Bora, bora, que volta a pôr. Aê. Sônia, presidente, ficou braço. Puxa. Puxa. Trabalhem a respiração. Inspirem. Puxa. 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 Muito bom! Pegue o meio do peito do pé, quem quiser. Ou pode deixar durinho assim, ó. Alongando a coxa. Pode abrir, ó. Você vai alongar mais ainda. Quem pode, faz. Quem não pode, fica aqui, tá? Isso! Isso, balance. Já deu uma seadinha. Os alongamentos eu vou colocando para vocês deixarem a frequência aqui abaixar um pouquinho. Depois que puderem respirar, a gente... Eu quero que ele vá direto. A Paulina! Então, vamos fazer um passo à frente. Vamos ter vendo que vai na Paulina. Um passo à frente. Voltou. Um passo à frente, mas sempre flexionando a perna, tá? Então, só uma passo da frente alternada. Um, dois. Voltou. Um, dois. Lembrando que o joelho não pode passar da ponta do pé, tá? Um, dois. Voltou. Olha pra lá. Vou fazer devagarinho. Um, dois. Olha, braço alternado, olha. Um, dois. Trocou. Um, dois. Trocou. Um, dois. Trocou. Um, dois. Ponta do pé na trás. Se quiser fazer menos, olha. Foi. Voltou. Um, dois. Isso. Tirem bastante o caminhar. Só a pontinha do pé lá atrás. Faça bem curtinho. Isso. Vamos lá. Tirem bastante o caminhar. Só a pontinha do pé lá atrás. Faça bem curtinho. Tirem. Muito joia. Muito joia. Mas as duas pernas lá. Girou a lateral. Um, dois. E isso é bom pra ontem. Isso. Vai trabalhar a cintura. Mas o nosso cinto é. Girem bastante o corpo. Ele está maluco. Soltem o corpo. Soltem as pernas. Você não está dando para ouvir tudo. Está bom eu ficar aqui. Olha lá. Mão. Voltou. Mão. Voltou. Agachou. Colocou uma mão no chão quem pode. Quem não puder vai fazer menos. Girou para o outro lado. Voltou. Fisca. Salta e fica em pé. Tranquilo? Você não pode não salta. As pessoas que não podem saltar, saltem os movimentos sem salta. Então vamos lá. Saltou. Lado esquerdo. Lado direito. Lado esquerdo e lado direito. Voltou. Subiu. Muito bom. Então vamos lá. Valei. Agachou. Colocou lá. Um. Dois. Agachou. Subiu. Bora. Afastou. Um. Dois. Voltou. Subiu. Bora. De novo. Agachou. Foi. Um. Dois. Voltou. Subiu. Bora lá. Continua esse. Continua esse. Sua. 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 Se não consegue. Só faz. Não é cruzando não, tá gente? Pois. 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 Bom dia. Olha, eu preciso falar com vocês urgente hoje, tá? Depois eu vou aí. Dica. Vai. Muito bom. Muito bom. Caraca. Foi bom conversar. Eu nem percebi que ainda. Vai. Olha lá. Juntem as pernas aqui devagarzinho. Vamos lá. Descendo. Máximo se puder. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Oito. Nove. Três. Dez. Daí. Volta devagarzinho. Vem. O professor bom é assim. Ele nem sabia que eu ia botar ele pra dar aula inteira. Ó. Que belinho. Quem não pode. Vem. Vai fazer. Dois. Olha quem não pode. Oxe. Vai fazer alternado. Mas tenta sempre dar um saltinho. Quem não pode, mas nenhum não salva. Quem puder. Finge. Finge. Quem puder num nível mais avançado. Não precisa pular muito. Ah. Eu vou pular muito. Eu vou pular muito. Quem pode. Vai voltar. Tá? Quem não pode. Você pula de ginástica. Quem quer fazer devagarzinho. Toca só a mão no joelho de cada vez. Tá bom? Não. Esqueça de descer. E tocando aqui ó. Desce. Vai tocando. Vai estremilha. Preparem. Na valente. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Quatro. Três. Vamos lá. Vamos lá. Isso. É um. É um. Não é isso. Nossa. Lembrem sempre de cair com as tumultas no pé no chão. Passem. Não matem o cão. Não matem o cão. Fazer até caminharia dentro. Olha, 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 olha. Sempre com a ponta, sempre cai com a ponta do cão do chão. O cara tem que calcanhar. Ponta dos pés amortece, entendeu? Cansou, né? Lembra, esse pulo e salto, eles exigem muito da gente. Tanto que criança, eles pulam saltando. É o lugar certo. Nesse mesmo. Abala o joelho. Nesse mesmo. Você só vai abalar o seu joelho se você tocar o cão ganhar no chão. Exatamente. E se vocês pularem, sempre com a ponta do cão ganha no chão. Olha, vejam os leões. É sempre pontinho. Então é um amortecedor. Se você pular e bater o calcanhar no chão, vai travar tudo. O que não pode é bater o calcanhar no chão. Entendeu, gente? Não pode bater o calcanhar no chão. Tá bom? Não vai machucar. Por isso que existe essa mobilidade. Joelho do ornozelo. E outra, gente. A gente precisa desse impacto no osso. Senão, osteoporose... Olha, dona Ilha. É bom pra senhora. Cadê ela? Grande, dona Ilha. Três, sete, oito, nove, seis... É bom pra senhora fazer, viu? Transtoporose mesmo. Aê! O impacto é preciso. Olha. Precisa, viu, dona Sebastiana? Não vem aqui cada vez. Mas eu tô com osso assim pra cá. Não empate. Principalmente depois de 70 anos, hein? Vamos cruzar a perna, temos um passo lá atrás. Pode, perna direita. Pois, cruzou lá atrás. Tem pode, né? Tem bastante. Tem pode, só dá um tracinho e cruza a perna. Apoia mais no joelho. Olha, ele de costas. Do outro lado, alternado. Voltou. E aí, a gente vai. Não abaixa muito, se não quiser. Dois. Olha lá, ó. Três. Quatro. Prepare. Tá valendo. Vai. Um. Dois. Beleza. Vem. Cruza mesmo. Vai lhe sentir bastante o bumbum. Vai sentir bastante o bumbum nesse exercício. Cruza bem a pedra. Vem cruzar. Isso. Vem o passo de perna. Isso. Isso. Foi. Vai, 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 gente. Vai. Vamos lá. Baixa. Baixa. Vai. Isso. Vai subir. Bora, bora, bora. Falta um pouco. Bora, bora. Vai, vai, vai. Isso. Foi. Aê. Solta bem a cena. Tá tudo muito bem aí? Tá. Olha lá. Tá tudo muito bem aí? Estamos aqui. Tem que pular. Vira pro lado. Virou. Virou. Então, vamos fazer. Um. Dois. Quem pode? Quem não pode? Começa de novo. Um. Dois. Sempre vai ao jornal. Não pode, ó. Sempre agachando. Plane dos pés. Ponta de pé. Bateu a ponta de pé no chão, depois imposto o calcanhar. Isso é isso que for. Mas sempre, pé. Tá, prepara. Agacha. Salta. Agacha. Vira. Agacha. Frente. Agacha. Direito. Frente. Esquerda. Direito. Direito. Frente. Esquerro. Bora, gente. Gente. Isso. As pernas a passar. Se você não pode, ó. Sobe só um pézinho. Volta. Volta. Volta o outro. Volta. Volta. Foi. Sobe. Ó. Afastem as pernas pra sair. Isso aí. Se vocês não podem pular. Tá? Se pode, pula. Tá pesado. Todo mundo com as pernas morridas, né? A aula do Mário ontem. Tá todo mundo com as pernas morridas. Vamos pegar os colchonetes. Bora lá, gente. Vou ficar aqui na ponta. Tô tentando fazer no ritmo. Tá dando, viu? Segue aí. Bebe um pouquinho de água, né? Não diz, se quiserem. Não muita. Vamos sentar. Se quiserem, eu preciso fazer uma coisa pra ela. Vamos sentar. Pergunta, Dona Iria. Lindo, né? Então todo mundo vai se sentar mais na ponta do colchonete. Deixar sobrar um pouquinho lá na frente. Vamos fazer isso, ó. De uma apoiada no chão. Vocês vão colocar fora o pé. Um. Vamos jogar pro outro lado. Dois. Três. Quase vinte. Quatro. Tá? Cinco. Trabalhar o abdômen. Seis. Preparou? Prende a barriga. Prende a barriga, gente. Ó. Isso. Encolhe o abdômen. Encolhe. Isso. Olha a prancha, espira. Isso. Perna dobrada. Isso. Nada mais apressado. Ó. Vai. Assim é mais esticado, tá? Agora, se a perna é mais esticada, fica mais avançado no exílio. Certo. Tem que ficar mais encolhidinho. Enfim, é fácil. Espira. Vai lá, meu amor. Bom dia. Vamos lá. Tô trabalhando a cintura. Ai. Vamos fazer avançado. Vamos. Avança, Cris. Olha, quem sentiu a dor na coluna, tem que dobrar as pernas, tá? Se tiver a dor na... Se tiver fazendo exercício, se a coluna estiver pegando, dobrem as pernas. Ai, meu Deus. A perna vai tirar as pernas. Se tiver... Pode quando a perna é mais esticada, mas não pode sentir a coluna. Olha, é de matar. Se tiver sentindo a coluna, tem que dobrar as pernas. Aí, vocês jogam as pernas sobradas. Boa. Se jogam a perna dobrada, porra. Esqueci. Você mereceu. É. É. Porra, para um pouco aí. Aê, aê, aê. Olha. Ai, que lindo. Tá muito bem, viu? O que é que você tá comendo, hein, Cris? Vamos pegar só os braços. Você tá comendo algum energético aí? Caracoles. É, né? A banana é bom. Ai. Olha lá. Olha lá. Vocês estão de joelhos. Mãos no chão. Vocês não podem encostar o peito do chão hoje. Vamos dobrar o que vocês podem. Vamos voltar. Ponta dos pés pra dentro. A ponta dos pés pra dentro. E depois, ó. Fez a flexão. Voltou. Ponta do pé pra dentro. Voltei no chão. Fez a flexão. Voltou. Voltei. Fiz isso. Desceu. Tirei lá, ó. Essa é fácil, gente. Dá pra todo mundo. Isso, ó. Voltou. Subiu. O braço. Olha lá. Vamos lá, ó. Um. Dois. Um. Dois. Vamos lá que eu vou ajudar. Eu sou você, mano. Aguenta a dor aí. Aguenta a dor aí. Aonde? Imagina. Segura a dor aí, cadê? Isso. Ah! Boa! Tem que estar correndo! Aêêê! Eu não consigo fazer esse 15, mano. De cansar. É dinheiro. Eu fico andando aí, fizendo um pouco. E aí, como é que foi? Foi fácil! Foi ótimo! Foi fácil! Não conseguiu fazer! Os peitos crescidos. Não conseguiu fazer! Os peitos crescidos. É, mas é todo esse esforço que vai aumentar o nível mais aí. Estamos suando, quem não está suando em casa, não se preocupe não, é assim mesmo, está de modo fofo. Vai misturar a minha aula com a dele, que é um trabalho de queima de caloria e resistência. Eu misturo tudo na aula junto com ele. Está tudo muito bem aí? Está tudo muito bem. Olha lá, a mão daqui, a mão vai tocar o joelho. Só um lado. Alternado, gente. Só um lado. Só um lado. Foi. Respira, sofre. Respira, sofre. Respira, sofre. Respira, sofre. Olha pra frente. Isso, é só um lado que nós vamos fazendo, hein? Vamos lá. Só um lado. Vamos fazendo só um lado. Aê! Uau! E aí, facinho, né? Queima mesmo, gente. Então vamos fazer agora pro outro lado. Depois nós vamos prender assim. Do outro lado. Aí nós vamos complicar. Preparou? Tá valendo. Vou pro lado. O coração acelerou, hein? Ó. Ó lá. Solta, respira. Solta, respira. Descartei. Peguei no meu tapete? Quer não? Não. Fazendo ritmo. Ó. Solta, respira. Solta, respira. Solta. Respira. Não pode fazer nesse. Mentira. Olha só, é bem grande. Está funcionando aí, Cris? Aê! Molezinha, né? Molezinha. Molezinha. Molezinha pra ele que só foi. Coluna. Coluna. Coluna no dia pesado. E curva aí o corpo. Descarte. Respira. Põe a mão bem atrás da coluna. Ó, vai sentir o músculo da coluna, tá? Vai sentir. Apoie atrás e em cima. Vamos fazer essa extensão pra trás. Respira. Isso. Apoie a palma da mão, hein? A palma da mão, ó. A palma da foca. Vai lá. Pode ser aqui, ó. Palma da mão. Ó, está fundacinho. Esses dois dedos inquietos aqui tem. E vai. Muito bom. Já deu pra descansar. Ó, agora nós temos que nem dar esse dedo, esse esticinho alternado. Tudo bem. Então nós temos o braço esquerdo. Aí fez. Um. Voltou. Colocou a mão no chão. Foi no outro. Um. Vai alternar agora. Voltou. E alternou. E vai alternado, ó. Um. Foi. Fazer de frente, tá? Um. Beijo adiante. Bom. Bora lá, gente. Acaba bem. Três. Forte a mão no duelo. Três. Sete. Oito. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Abre. Fecha. Abre. Volta. Abre. Fecha. E volta. Tá bom. Costas, bumbum. Musculatura das costas. Muito bom. Da coxa. Sobe. Sobe. Vira. Volta. Vira. Sobe. Vira. Volta. Vira. Sobe. Vira. Volta. Vira. Sobe. Volta. Aí, Sônia. Minha doçura. Aê. No Rio de Janeiro. Ó. Termina. Faz essa aula, amor, comigo. Tô fazendo aqui pra vocês fazerem, tá, Sônia? Sim, tá. A Alessandra faz também. Pessoal lá da casa da Stephanie. Nunca lembro o nome de todo mundo, mas eu vou lembrar. Bora lá. Um. Dois. Puxa. Três. Quatro. Ó, bom pro esporão, tá? Puxa. Puxa essa perninha aí. Oito. Perdeu alguma coisa? Nove. Não trouxe. Seis. Dez. A mão está apoiada no chão. Olha, ó. Me dá o seu endereço, porque eu vou levar lá. Eu tenho mão. Olha. Levanta. Leva o lado, Anaília. Levanta a perna. Soltar. O padrinho vai ter um pouquinho no chão. Levanta. Agora. Trocou. Vamos alternar. Foi. Ó. Trocou. Chute. Sobe. Trocou. Três. Chute. Sobe. Sempre alternando, ó. Bora. Sobe. É só chutar. O padrinho vai acompanhar a perna, ó. Isso. Troca a perna. Foi. Bora lá, gente. Prepara. Tá valendo. Não tá no valendo ainda. Sobe. Sobe. Chute. Não tá no valendo ainda. Isso. Pé tá apoiado no chão, né? Esse o calcanhar apoia, né? Esse ali que tá se calcanhando apoiado no chão. Eu prefiro fazer ele assim, tá? Vai. Volta. Desce. Vai. Volta. Desce. Vai. Um. Sem pôr o bumbum no chão, tá? Mais que pode. Isso. 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 Muito rico. Ah. Desce. 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 Ai. De novo. Salve. Caramba. Desce. 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 Isso. Isso. Adiciona. Disso. Agora outro. Agora outro. Com força nos braços, gente. Aqui. Continua aí, eu pensei que tinha acabado a filmagem, mas não acabou não. Eu compro ou na Calunga, ou ali, mas na Calunga é mais barato, vende 100, acho que é 15, 20 reais. Ah, eu tenho um monte, hoje eu peço para a Cris trazer, mas eu vou deixar dentro da pastinha. Não, eu tenho um monte. Sabe o que a senhora vai fazer? Me cobra tudo o que a senhora quer. Mário me traz o kefir, Mário me traz a carteirinha. Trouxe aqui, isso. Quem não pode, vai abrir e vai fechar. Seguinte, estamos aqui. Quem pode, vai fazer o pulo. Quem não pode, só andar. Vai, desce mais do quadril. Embaixo, Cris. Puxa a barriga para dentro. Vai, desce mais do tempo do que você puder. Isso. Meu olhe. E a gente, показou! Vai, desce mais do fundo. Está acatarã? Não sou mais do fundo do fundo. Ele não tira pra ter que me derrubar, que eu fui. Não! Não insistem. Agora era pra bater. Era pra bater por onde era pra bater barato? Era pra bater barato. Só que... Isso! A gente foi direto. Só que não pediu que vocês quiserem. Vamos embora direto. Foi muito cansativo? Não! Hã? E eu? Olha lá! Pega o pé lá, ó! Um! Isso! Estica o braço! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! 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 Prazer! 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 Não vai aguentar! É! Bora! Procão lado! Procão lado! Procão! Prazer! Prazer! A mão no segredo perto! Olha lá! Tem problemas! Deitadinho! 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 Barriga no chão! Barriga no chão! Puxa a perninha com a mão direita! Isso mesmo! Isso mesmo! Aí! E a outra mão tira do chão! Deita mesmo! Tira o cotovelo do chão! Tira esse cotovelo aí! Não! Não! Deita a barriguinha! Deita! Barriga e peito! Puxa a perna! Isso! Isso aí! Aí! Aê! Deitem de barriga pra cima! Só mais um pouquinho! Puxa! 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 Vai afastar a perna! Um! Puxa! Puxa! Olha lá! Dois! Puxa! Puxa! Três! Puxa! 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 Dona Ilha é nossa professora fiscalizadora, hein? Ela está fiscalizando tudo. Me cobra tudo, hein, Dona Ilha, senão eu vou esquecer tudo de novo. Estica só uma lá. Estica uma, sem pôr o pé no chão. Isso! Isso aqui, ó. É isso aí, quem pode leva o nariz no joelho. Mudou. Mais uma vez, mudou a perna. Mudou. Essa é a última. Aê. Tu é louco. Meu Deus, o que está acontecendo com vocês? É culpa minha, gente. Eu falei, ó, pode botar treino na gente. Ai, coração, troca tudo. Fizeram tudo bonitinho. Nossa. Não é? Eu tô todo dolorido de ontem também. Não? Não, é bom. Tá cedo de dizer que tá dolorido. Vai, gente. Vira aí. Vira, vira, vira. Eita, maconha, gente. Mudou. 9 e o quê agora? Que oração aí, dona Maria? 10 para as 9. Olha que beleza. Aê, põe lá na frente. Tá cedo. Ai, relaxa muito isso. Fica aí. Fica aí. Um, dois, três, três, três. Estica ponto com o pé. Um, dois, três, 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 três. Estou tremendo. Um, dois, três. Estendem o braço. O braço tá bem estendido. Cadê? Olha que alistenia. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, quatro. Tá fácil, não tá? Cinco. Um, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sete. Um, oito. Um, nove, dez. Ah, não, dez. E aí? Vamos pegar para treminha. Vamos ficar de lado. De lado. O cabelo. Ó. Quem não pode, dobra a perna, vai tirar só aqui, tá? Quem pode, estica, pressiona o pé, vai para ali o outro tronco, aperta o bumbum, prende a barriga, o movimento, vai. Quem não pode, apoia o joelho, pera, ou vai ser esticado, ou vai ser dobrado. Palma da mão no chão, tá? Aí gosta dele, tá? Vai. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sentiram a cintura? Cintura de pilão! Sentiu o cotovelo, né? O cotovelo sente também, né, que está apoiado quando ele está subindo. Então, acaba doendo um pouco. Mas, olha, tem que ouvir o cotovelo, é que apoiar muito demais. A gente tem o braço todo aqui apoiado. Então, você tem que ouvir o braço e botar a força toda, só que é muito bom. O braço todo está de apoio. Não sente muito o cotovelo, você está jogando o tronco para trás. Está sentindo muito o cotovelo? Está jogando o tronco para trás. Joga para frente. Está vendo? Estipou. Deixa bem reto. Braço em cima. Flexiona bem o pé lá embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Estou caindo para trás, ó, com o músculo. O cotovelo forçando. Mantém na frente. Seis. Seis. Olha para o chão. Seis. 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 Oito, nove, seis, dez. Lembrem que o braço, o chão, ele também não pode ficar. Essa aí, Celinha, está bem velhinha, é muito bom. Vocês três aí atrás, está bonitinha. Isso aí, tudo certinho, no ritmo. A Eva também sofrida ali. Que beleza! O sofrimento é básico. Olha, vai parar de doer a cintura. Exato! Sofrimento em si. Já parou de doer. Olha! É. Nossa, vai ficar horrível a gente fazer o exercício. Ele sempre vem mais fazendo. Aí vocês vão ter mais apoio. Deixa eu dar uma secada na minha boca. Tempo e fora. Aí vocês vão poder comer mão. Olha o sol chegando! Olha! E, na verdade, é o produto tosso. É o produto tosso. É o produto tosso. É o produto tosso. Tinho justo! médio de comer. É o produto tosso. Existe?! Muito complicado! Antes de rodeann... ... Conquiste entre. Olha! É com a cor do pé. O, o. ...ε desc裡面. Olhando para frente, quando a gente for voltar, a gente vai voltar com a palma da mão. A ponta do dedo no chão, quando for voltar, conheça a palma da mão. É um exercício simples, mas que exige um grau de coxo, como entre os braços nessa posição. O rosto, ele está entre os braços, entre os braços. Quando for retornar, os braços vão estendidos. Volte a palma da mão. É muito diferente vocês venderem a mão a fio nessa posição e a fio. Trabalhando as costas. Mais uma vez, põe lá na frente, põe a pontinha dos dedos. Só a pontinha dos dedos. Põe retornando. Põe sim, estende, estende. Vamos colocar a posição das pernas? Troca o lado. Ah, preferia ficar sem a roupa. As bainhas de Guaraná, olha, de pizza. Aqui é pizza. Afasta o braço. Está torto o bolo. Palma da mão para cima. E bem esticado. Palma da mão para baixo. Trabalhem a respiração. Palma da mão para cima. Olha, eu errei tudo, tá? Mas eu vou só desculpar. É ruim ficar nessa postura, né? Força. Traz essa mais pra dentro. E maior, usa mais pra dentro. Aí. Segura. Isso, alinha a coluna. Força. Segura, segura, Cris. Ah, nós vamos alinhar a coluna fazendo isso. Palma, vai tremer, né? Palma da mão para baixo. Aí. Olha, eu errei tudo, tá? Mas eu vou... Só de sustentar os braços para ficar fazendo esses movimentos de estupinação. Trabalha a linha das costas. Só de sustentar. Mexe muito com a articulação do ombro. Então, se ela está mexendo com a articulação, ela está mexendo com os tendões e com o ligamento. Então, é um exercício muito baixo. Nove horas, hein? É muito utilizado para recuperação de lesões, tá? Pode cirurgias. Então, é um movimento bem importante no dia a dia. A gente está em casa e fica os braços para frente, para ir para trás. Lesões do ombro. Você pode estar fazendo aqui também na frente. Nada impede de fazer isso. Fez uma operação. Nada impede de fazer isso. Não fiz a terapia. E aí manter a linha. Marão, você vai finalizar a aula, né? Eu vou. Já que a gente está aqui sentado... Não faltou fazer esse? Ah, não. É que eu mudei. Só a posição dos braços. Ah, tá. Maravilha. Um eu fiz tocando o dedo e o outro eu fiz fazendo isso. Muito bem. Então, já que vocês estão aí, ó. Afasta as duas pernas assim, ó. Aproveita o alongamento. É, dona Sebastiana, olha tudo. Sobe o braço lá em cima. Alonga lá na frente só um pouquinho, ó. Só para finalizar esse alongamento. Só foi um. Vou cortar o lado da perna. Vai aí, Kleber, também. Vamos, você não quer se alongar. Vamos se esticar também. Ele veio para yoga. Puxa o outro lado lá. Puxa a perna direita. Isso. Ó, ele não pegava na perna antes. Está fazendo yoga ele. Puxa isso, você está bem quente. Na próxima nós vamos alongar todo mundo. Troca de lado. Puxa lá o outro. Isso. Estica mesmo, não estica? Não estica. É, uma delícia. Vortemo. Subiu. Traz a perna aqui, ó. Apoio o pezinho no chão. Puxa a ponta do pé. E força para trás. Isso. Aí. Olha para trás. Força bem. Puxa. Para esticar o seu tendão. Para esticar a parte do calcâneo. E para esticar a facite do pé. Tá? Aí. Muito bem. Fechou. Aí. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Mais duas. Respira. Assopra. Só falta só mais um negocinho. Tá? Inspira. Assopra. Estica uma só. Segura lá. Tenta pôr a testa lá na perna. Aí. Volta. Troca. Estica a outra. Põe a testa. Treme, treme. Aí. Muito bem. Vamos ficar de pé. Virou. Apoio o pezinho. Apoio o outro pezinho. Respira. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. Respira. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. Mais uma. Muito bem. Olhou. Ficou. Subiu. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Joga pro lado. Aí. Volta. Joga pro outro. Isso. Voltou. Juntou. Respirou. Soltou. Respirou. Soltou. De novo. E a última. Segurou. Valeu, professor. Torou. Torou. Mas é assim. Ela torceu. Gente. É. Hoje a dona Sebastiana torceu esse nariz. Quando ela viu que eu não ia fazer o aquecimento. Que foi uma briga. Mas depois ela fez a aula toda. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando, gente. A aula funcional. Ela trabalha num pico do coração. Fazendo isso. E é muito interessante fazer essa ondulação no coração. Porque. Eu vou ali. Porque. O musculação. Faz isso. O coração. Depois ele vai devagar. Ele vai acelerar. Ele vai devagar. Então. Funcional é isso. Funcional são exercícios que a gente não usa aparelho. Usa só o nosso próprio corpo. E manda bala. Tá. E aí. Seu Elias. Oi. Tudo em ordem? Tudo em ordem. É isso aí. Seu Elias. Tem que trocar esse tênis. Urgente. Porque é isso que machuca a sua panturrilha. Tá. Tá mesmo. Aí. Seu. Faz esse movimento aqui nela. Com a sua mão. Faz isso aqui nela. O pianinho. Olha. Eu to apertando. Tchau. Tchau meu amor. Obrigado. E to fazendo assim na panturrilha dele. Por causa do sapato dele. Tá forçando demais. Então tem que ser um tênis. Tchau. Alexandra. Priscilio. Dei o recado pra ele. Alexandra Priscilio. Vai. Ela é sua fã viu. É lá de Santo André ela. Adora ver o sapato dela. Obrigado hein. Bom dia pra vocês três. E aí. Aqui ou aí. Olha lá. Vamos aumentar um pouco. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui ó. Tô dando bom dia pra essa cachorradinha aqui ó. Bom dia. Você pode mandar. Eu posso. Depois daquele aplicativo. Ah o aplicativo. Gente. Tem aplicativo ótimo do banco Next. Né. Eu sou patrocinado por ele. Mas o banco é ótimo tá. É de grátis. E é tudo pelo celular. Bom dia. Bom dia. Ó. Tá gravado. Eu vou mandar. Hoje eu mando mesmo. Tá. Gente. Bom dia pra vocês. Vou fazer. Pra vocês. Eu quero. Minha irmã me pediu. Pra vocês mandarem perguntas que vocês queiram saber da gente ou de mim. Aquelas cinquenta. Cinquenta tons de cinza não. Cinquenta coisas sobre mim. Nem sei se tem muita. Tá. Tá. Beijo Eva. Obrigado. Manda aí que a gente vai fazer uns vídeos diferentes. Até amanhã. Não meu amor. Eu sei. Mas ali o povo vai amar meu bem. Vocês ganharam uma coisinha em casa que eu vou levar pra vocês. Tchau. Obrigado viu. Até amanhã. É isso. Beijocas. Ó. Vou fazer vídeos diferentes pra vocês assistirem aí tá. Ajuda a gente. Se gostou. Dá um joinha. Se não gostou. Avisa pra nós que dá aquele equilíbrio. Eu agradeço a todos. Sempre. Principalmente o pessoal da classe. Tá. Cadê o Kleber? Tá ali falando. Ô Kleber. Bom. Quando ele tá conversando ele nem sabe onde ele tá agora. Vou lá. Prestando atenção. Mas enfim. Manda um abraço por eles pra vocês. Tá. Beijo. Bom dia. Tchau. Tchau.